É uma marcação forte sim, mas ressaltar que pelo menos os zagueiros não foram desleais. Teve um lance só com o Toloi, uma cotovelada, então foi um jogo legal, um jogo disputado, mas com lealdade. O teu sentimento é de que caberia mais ou você está satisfeito com esses 2x0? Primeiro, o respeito muito grande pela equipe do Independiente. Não chegou na final, não foi à toa, mas pelo primeiro tempo realmente que a gente fez, no segundo a gente diminuiu muito o ritmo, porque eles estavam fazendo cera, estavam esperando muito a gente lá atrás. Mas eu acho que ali naquele último passe, para a gente chegar em chances de concluir a gol, eu acho que a gente foi um pouquinho realmente displicente, mas um bom resultado, um bom resultado que não nos garante pensar em título, mas nos dá uma tranquilidade para a gente saber como a gente vai jogar lá fora.